Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui no Espaço da Rô. Sim, hoje tem videozinho de... Ai, Makebox! É Makebox agora de julho. Mas antes disso eu já vou pedir pra você dar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui se você não é inscrito ainda. Se você se inscreveu por esses dias no meu canal, seja muito bem-vinda. Se você veio pela indicação das minhas amigas queridas, sejam bem-vindas. Um grande beijo pra minha amiga Thiele, pra minha amiga Simone que dão sempre a maior força aqui pro canal, beleza? Gente, pra quem gosta de saber qual batom que eu tô usando eu tô usando o lançamento da Eudora, da linha Soul, um batom mate. Esse daqui é o Rosa Corajosa que esse aqui já entrou nos favoritos, tá? Eu amei essa cor demais. Ele tem efeito mate. E usei com esse lápis aqui, que ele é o Malva Transformador, tá? Usei pra fazer o contorno e ficou lindo assim. E aí, vocês gostaram do batom? Bom, gente, você já se inscreveu? Já deu seu like? É? Então, vamos começar a mostrar pra vocês a iMakebox de julho. Eu não consegui mostrar de junho pra vocês, só mostrei lá no Instagram. Eu gravei o vídeo, tive um problema e a técnica eu não consegui postar. Mas tá aqui o videozinho da nova caixinha. Gente, tá muito gracinha essa caixinha. Eu imagino que seja uma blogueirinha aqui, uma youtuber bem estilosa, tomando um café bem quentinho, como a gente ama. E vamos aqui abrir. Como todo mês, vem uma mensagem bem bacana aqui para nós, iMakers. E vem tudo embaladinho aqui com o papelzinho bem quente, tá? Vamos lá. Eles mandaram de uma marca nova. Na verdade, eu já vi nas redes sociais, mas não tenho nada dessa marca aqui, que é a Miss Pink. Veio um cartãozinho de 20 reais aqui em compras. Vou dar uma olhada no site. As coisas lá, eu já dei uma olhada e não são tão baratas, tá? E eles mandaram um brindezinho, que essas toalhinhas, sabe? Que você molha e ela abre. Achei meio justinho. Eu queria ganhar um produtinho da marca, né? Mas, tudo bem. Mas, as coisas vão melhorar. Veio da Dylos um batom, né? Da linha Pop, Magic. Tá? É esse vermelho aqui. Eu nem abri ele ainda. É um vermelho aqui, bem alaranjado. Da Dylos também veio uma coisa que eu adorei, que é o Blush em Pérolas, gente. Eu não tinha ainda. Ele não é muito baratinho, né? E eu adorei ter recebido. Quem usa, gosta muito. Diz que ele é muito bonito. Eu ainda não testei. E eu gosto muito dele, tá? Ai, gente. Eu não pesquisei o preço dessa vez dos itens. Mas, isso daqui vai ser, acho que, médio uns 30 reais. E o batom deve estar uns 12, né? Creio eu. E a estrela do mês é um pó da Catherine Hill, que ele é um pó fixador, olha, pra finalizar a maquiagem, na cor rosado. Já me falaram que esse pó é muito bom, vem embalagem no tamanho original. E esse pó não é muito barato, né, gente? Também não sei o preço. Precisava ter visto, né? Vocês vão me desculpar essa vez, eu acabei esquecendo de ver. Mas, não é um pó barato. A Catherine Hill, os produtos deles são bem carinhos. Mas, eu acho que dá pra fazer até um efeito de strobe com ele, sabe? Aquele efeito de iluminado aqui. Não sei, vou testar conforme eu vou usando, eu vou falando pra vocês. Estão aí os produtinhos da iMake Box de julho. Se você tiver curiosidade de saber mais sobre a caixinha, é só entrar no site deles, que lá explica os planos de assinatura, os valores, como tudo funciona direitinho, tá? Desde que eu assinei, eu não tive nenhum problema com eles, eles entregam sempre na data bonitinho. E vamos ver. Enquanto eu estiver assinando, eu venho aqui contar pra vocês os produtinhos que eu recebi, o que eu achei, tá? Gostei da caixinha desse mês. Obrigada por me assistir. Se você gostou, dá seu like. Se você não é inscrito, tá me conhecendo hoje, já se inscreve aqui embaixo. Deixa o seu comentário também, que eu vou adorar ler, tá bom? E me segue nas redes sociais, que a gente vai se conversando por lá. Vai estar tudo linkado aqui embaixo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!